Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Desde o ventre materno, somos amados por Deus e escolhidos por Ele para uma missão. Vigiemos para sermos fiéis ao amor do Pai e não trair a confiança dEle em nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou. Em verdade, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, É aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, O que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu por que Jesus lhes disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer, Compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus, Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse, Senhor, porque não posso seguir-te agora, eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, te digo, o galo não cantará antes que me tenha negado três vezes. Palavra da Salvação Mesmo sabendo que iria ser traído por Judas e que Pedro o negaria, Jesus prosseguia na sua missão e não desanimava diante da perspectiva de que seria abandonado pelos seus servos. Afinal, fora para aquele momento que ele viera ao mundo e nele o Pai seria glorificado. A glória de Deus manifestasse-ia a partir do sofrimento do seu filho. Jesus, então, tentava antecipar para os seus discípulos o mistério que logo mais iria ser desvendado. No entanto, eles não entendiam os seus sinais e tiravam conclusões precipitadas sobre muitos aspectos e também sobre quem iria traí-lo, somente pelas aparências. Refletindo com este quadro e fazendo uma analogia com a nossa vida pessoal, nós observamos que dentro do contexto das ações humanas, sempre há alguém que tenha a função de trair e de negar. Por isso, precisamos estar atentos, mesmo quando estamos servindo a Deus para que a nossa fraqueza não nos imponha o papel de traidores. Todos nós temos dificuldades de entender os sinais de Deus e, por isso mesmo, muitas vezes, nós olhamos mais para as evidências e julgamos os outros sem nos aperceber de que também somos capazes de trair a Deus. Nunca nos consideramos responsáveis pelas coisas que não dão certo. Contudo, o Senhor, que conhece os nossos corações, sabe de antemão quando havemos de traí-lo e de negá-lo. mas também tem conhecimento de quanto nós podemos glorificá-lo quando cumprimos com a nossa missão. Há momentos em que agimos como Pedro, em outro somos como Judas. Peçamos ao Senhor a graça para que, pelo nosso testemunho, sejamos como João, o discípulo amado, que se recostava no peito de Jesus e a quem o Mestre confidenciava os seus segredos a fim de que não estejamos entre os infiéis. Oremos. Senhor Jesus, dá-me uma fé cada vez mais robusta que me leve a conhecerte sempre mais e melhor. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.